Uma das perguntas que eu ouvi mais nesses últimos tempos, TK, quanto custou o processo de exportação do GLR? É isso que a gente vai conversar hoje aqui no Papo de Colecionador, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago Kifuri e lembro vocês, nessa quinta-feira, depois de amanhã, dia 21 do 6, vai ao ar o primeiro episódio da segunda temporada da série GLR nos Estados Unidos. Vocês vão poder acompanhar como foi a chegada do carro aqui, a retirada no porto, enfim, todos os detalhes na quinta-feira, 17 horas, no canal do Carro de Colecionadores. E hoje eu quero comentar com vocês sobre os custos da exportação do GLR. Acabei de fechar essa semana, recebi as últimas cobranças, então agora dá para a gente conversar, eu comentava isso com vocês, eu falava, deixa fechar o processo que eu vou compartilhar, porque é uma curiosidade que vocês têm, mas que eu também tinha, né? É um processo, enfim, começou o primeiro passo que a gente deu, até a gente comentou isso um pouco no episódio 19, para quem não assistiu o episódio 19, eu vou deixar aqui que a gente mostrou o carro sendo embarcado no container, eu tive na Beca Logística para contar desse processo de exportação, mas hoje eu quero entrar nos detalhes do custo. Então o primeiro passo foi o processo de baixa no DETRAN, um processo que eu tentei fazer sozinho, mas quando eu cheguei no DETRAN para tentar fazer o processo de baixa para exportação, o pessoal não conhecia e não soube me dar uma solução. Infelizmente, a grande diferença de uma baixa para exportação, de uma baixa para perda total, por exemplo, quando tem uma batida ou tem uma enchente, é que numa perda total você tem que tirar o chassis. E para uma exportação, eu não posso tirar o chassis porque ela é a identidade universal do carro. Tem uma outra coisa que infelizmente é muito chata e para nós colecionadores, a gente sente muito que é não poder ter a placa do carro. A placa do Brasil eu tive que devolver tanto a traseira quanto a dianteira e diferente do que acontece aqui, que eu tenho, por exemplo, todas as placas que a gente teve na Flórida, como acabou sendo uma recordação, infelizmente a do GLR não pôde. Esse processo tem uma outra curiosidade, porque eu tive que pagar o licenciamento de 2018 inteiro do carro, mesmo o carro sendo exportado no começo do ano, eu tive que fazer a documentação de 2018. O carro tem que estar todo quitado, não pode ter multa, não pode ter nenhum tipo de dívida no Brasil para o carro poder sair, que isso faz todo sentido. E foi um processo que também teve uma vistoria, que é uma vistoria que eles verificam numeração de chassis, numeração de motor, tem as fotos, eles fazem um laudo todo do carro. Todo esse processo custou R$ 700. Depois entrou a parte da Losada Import, que foi a empresa comercial responsável pelo processo de exportação todo no Brasil e aqui nos Estados Unidos. No Brasil eles contaram com a ajuda e com os trabalhos da Beca Logística, que foram super parceiros. Deixo um abraço para todo mundo aí que se empenhou, se esforçou para fazer tudo isso acontecer. E o trabalho deles envolveu uma série de contratações, preparar toda a documentação. E aí vocês puderam acompanhar o processo que eles falam, que é a paletização, a estufagem. Até se tiver algum dado que não esteja correto, vocês me desculpem, porque eu não sou o técnico no assunto, mas eu estou tentando fazer o melhor possível aqui, que é o processo que tem que contratar uma empresa para posicionar o carro no container. E para fazer toda essa amarração, a gente acabou optando por uma empresa, que é uma empresa especializada em transportes mais delicados, vamos dizer, para ter uma garantia ainda maior. Todo esse processo custou R$ 2.000,00 para fazer tudo isso. E além disso, teve um outro trabalho, que é um trabalho que custou R$ 500,00, que é uma certificação. Vai um técnico especialista que ele emite um laudo que o carro foi fixado e posicionado atendendo todas as maneiras corretas. Isso serve principalmente para a questão de seguro. Se a gente tivesse algum problema no meio do caminho, eu tenho lá um laudo dizendo que o carro estava todo perfeito. Tem algumas coisas no processo que elas foram feitas e acabam encarecendo um pouco porque a gente tinha filmagem. Então eu vou dar alguns exemplos do tipo, a gente foi no dia que foi colocar o carro no container, teve toda uma estrutura que foi montada e aquilo custa. Eles tiveram que posicionar o container, tinha uma equipe de apoio e tudo teve que ser feito na hora que a gente estava lá e não conforme a demanda de trabalho. Então, tratem todos esses meus custos, principalmente como estimativas. Isso daqui foi o que aconteceu no meu caso. Pode ser que no seu caso seja diferente, para mais ou para menos. Então teve esse processo da estufagem, da certificação. O custo do container, que é uma coisa que tem muita gente que pergunta quanto custa um container e o transporte. E eu brinco que o custo de um container, às vezes é mais barato que uma passagem, eu viajando Dallas-São Paulo, sai mais barato do que os 1.389 dólares, que foi o custo do container. É um custo que a empresa, que foi responsável pelo transporte, cobrou por um container de 20 pés, que é o container que cabe em um carro. Então, além disso, isso dá mais ou menos 5 mil reais, só para vocês terem como estimativa. Depois, tiveram os custos da becalogística, do trabalho deles e da losada importe. E aí entrou o custo dos Estados Unidos de liberação de documentos, os formulários foram preenchidos, toda a liberação no porto, o imposto de importação aqui, que é 2,5% sobre o valor do carro. O que mais que teve? Enfim, teve o custo de remoção. Por exemplo, dizem que normalmente o container já pode ser aberto no porto e o carro retirado dentro do porto, mas a gente queria gravar. Então, teve um custo que não foi barato, que foi o que? Remover o carro do porto, levar para o armazém, onde a gente gravou, que vai estar no episódio dessa quinta-feira, e esse container ser devolvido. Enfim, todo o processo de transporte custou, em real, contando os custos do Brasil e dos Estados Unidos, R$14.949, R$15.000, o que dá aproximadamente R$4.000, pelo câmbio de hoje. Então, esse é o custo de transporte. Além desse custo, tem o custo do despachante que eu comentei com vocês, e um que eu vou comentar no episódio 23 da série, que vai ao ar dia 12 de julho, que é o custo de emplacamento aqui nos Estados Unidos. Mas aí, já é um custo aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que só eu participei. Então, para vocês terem como uma referência, é isso. Custa em torno de R$4.000, o transporte do carro, fazendo tudo o que a gente fez, principalmente envolvendo essa parte de gravação. E aí, eu acho que valem algumas coisas importantes. E algumas recomendações que eu dou, tem muita gente que procura, eu passo o contato da Losada Import, inclusive, quem quiser o contato deles, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vocês podem falar que falaram comigo aqui no Carro de Colecionadores, que eu contei no vídeo. Enfim, eles também estão acompanhando toda a série. Mas uma primeira recomendação que eu dou para todo mundo, é estejam muito bem assessorados. É um processo longo, é um processo super burocrático, que ele pode ser simples, desde que você tenha as pessoas certas trabalhando contigo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive problema zero. Outra recomendação que eu dou é o seguinte, estejam sempre preparados para algum valor extra. Pode ser que o container fique parado mais tempo do que deveria e vai entrar um custo extra. Pode ser que o container tenha que abrir para fazer alguma vistoria e você vai ter um custo extra. Então, não tomem esse custo como um custo extremamente próximo, do tipo, não, eu só tenho dinheiro para pagar isso. Não façam. Tenham um pouco de respiro para fazer, porque é importante também poder contar com todas essas variáveis. É um processo muito longo, que foi um processo de quase dois meses, se a gente for ver, entre embarcar o carro e eu retirar o carro, porque só o tempo de transporte do carro foram 30 dias. Então, é um processo super longo. Estejam muito bem assessorados, preparados para isso. E cada caso é um caso. O que aconteceu comigo pode ser diferente com você. Então, é por isso que consultem o pessoal da Lozada Importe, falem com eles, troquem ideia, vejam. E uma das curiosidades que eu tenho, e quem quiser fazer, eu tenho disposição em poder ajudar daqui, é fazer o processo contrário, porque esse eu não sei quanto custa. E quanto custa levar um carro dos Estados Unidos para o Brasil? Não sei. Mas a gente pode descobrir em breve. Quem sabe? Quem sabe a gente não consegue fazer algum projeto aqui no carro de colecionadores para mandar para vocês. Tá bom? Quem tiver dúvidas, deixe aqui nos campos do comentário. Deixe um comentário do que vocês acharam também. Enfim, e se preparem. Depois de amanhã, quinta-feira, 17 horas, primeiro episódio da segunda temporada da série GLR nos Estados Unidos. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais essa e a gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho